É, meus amigos, o ano de 2022 promete ser um ano foda para os fãs de Dragon Ball, porque devemos ter um anime novo no horizonte aí, além do filme que já foi anunciado, Dragon Ball Super Super Heroes, e nós vamos comentar sobre tudo isso aqui pra vocês, entendeu? Trazer o que que tá rolando, o que que o produtor executivo do anime falou a respeito disso, e é claro, dar a nossa opinião, só que eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, discípulo de Namekuseidin aqui. Exatamente, só faltou a cara verde e as anteninhas, mas é isso, galera. Estou de volta aqui com o meu querido Alanios pra gente poder conversar sobre Dragon Ball, porque não, rapaz, que é uma franquia que a gente gosta pra caramba, inclusive tem jogos de luta que a gente traz aqui pra vocês e tudo, e com a volta de Dragon Ball, se Deus quiser, mano, de um anime aí, a gente vai trazer mais conteúdo pra vocês aqui também sobre este tema. Então, antes de começar, se já sabe, eu procuro de medo, deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanios, começar a conversar um pouquinho a respeito disso aqui. Já é de conhecimento geral da galera que o filme Dragon Ball Super Super Hero vai chegar aí nesse ano de 2022. Depois do sucesso tremendo que foi o Dragon Ball Super Broly, que excedeu as expectativas dos caras, era mais do que comum pensar que viria um novo filme aí. E como a gente já pôde perceber, assim, né, pelos teasers que eles mostraram pra nós e tudo, vai ter um foco realmente no que eles colocam ali no título, que é o termo herói, entendeu? Eles vão focar nos super-heróis ali que a gente tem dentro do anime do Dragon Ball Super. Inclusive, nós teremos ali, parece, né, pelo trailer, é o que tudo indica, né, Alanios? Um certo protagonismo do nosso querido Gohan, que é uma coisa que a gente já tá esperando há muito tempo, né, Alanios? Nossa, nem me fala, cara. Gohan, ele teve o ápice dele ali na Saga do Céu, praticamente, né? Depois, na Saga do Majin Buu ali, ele deu aquela de, né, o Great Saiyaman e tal, começou a trabalhar, né, como super-herói. Só que, depois, acabou. O ápice dele foi na Saga do Céu, na transformação do Super Saiyajin 2, e aí Gohan sumiu, começou a se dedicar a outros tipos de afazer, dedicar a famílias, né, essas coisas assim, de cidadão normal, né? E aí a gente chega nesse momento onde é necessário fazer um resgate do personagem, né? A gente vê, ao longo da história do Dragon Ball, que ele para de treinar. Tem muita gente que gosta do Gohan. Naturalmente que ninguém quer uma substituição do Goku. A gente não quer que tire o Goku da história. Me parece que os planos do Dragon Ball Z, na época, era ter protagonismo ali do Gohan e tudo mais, mas ninguém quer a substituição do Goku. Mas é por isso que a gente não quer o Gohan na fita, entendeu? A gente quer ver o Gohan brigando, a gente quer ver o Gohan forte, botando medo em todo mundo, como a gente viu em vários filmes. Pois é, cara. Eu acho que vai ser da hora pra caramba eles darem esse protagonismo pro Gohan. Eu acho que eles não vão deixar o Goku e o Vegeta de lado, né? Porque são os dois caras que carregam a história do Dragon Ball, a gente sabe bem disso também. E aí, cara, eu trouxe até a sinopse pro pessoal aqui, que ainda não sabe, que podem não saber, no caso, desse filme, pra vocês terem uma ideia. E por que a gente tá falando do filme? Porque ele vai ser canônico, de acordo com o que a gente tava lendo. Então, um novo anime, ele vai ter influência, sim, desse filme também. Aí vejam só como é que tá a sinopse aqui, ó. Gama 1 e Gama 2 são descritos como os maiores androides de todos, o que enfatiza a importância dos vilões na trama. Ainda segundo informações do painel do Jump Festa, o mais intrigante é que os antagonistas se veem como heróis, enquanto o Gohan e os outros personagens são encarados como os vilões da situação. Aí é basicamente isso aqui que eles dão de informação até o momento, o que é que eles comentam depois sobre quem vai dublar quem e tudo. Então, assim, eu acho que vai ser uma parada bem interessante. Eu curto essa abordagem de androides, a Saga do Céu ali também. Pô, é sensacional, né? Muito bom. E aí, com base nisso daqui, é uma das obras de grande porte, vamos dizer assim, de Dragon Ball que a gente vai ter em 2022. E quando estava falando sobre o filme, né, em uma entrevista com o comicbook.com, o produtor executivo do Dragon Ball Super, o nome dele é Akio Ioku, ele disse, cara, o seguinte, ó. Atualmente, estou trabalhando muito para terminar tudo no filme de Dragon Ball Super Super Hero, cuja data de lançamento foi confirmada para 22 de abril no Japão. Eu acho o filme simplesmente incrível, especialmente a animação. Akira Toriyama está muito satisfeito com isso. É uma animação totalmente nova, então todos, por favor, esperem um pouco mais até que esteja concluída. Também há uma chance de que algo diferente do filme venha este ano também. Então vamos fazer deste ano mais um ótimo ano para Dragon Ball juntos. É, eu acho que com essa frase final e ele ainda complementando aqui antes, né, falando que ele está terminando de mexer com o filme e tudo, e pode ser que venha coisa aí a mais de Dragon Ball, eles não estão finalizando o filme? Então, o que eles podem começar em seguida? Isso se eles já não estiverem produzindo, né, Lance? Eu sei o que eles vão lançar depois. Eles vão lançar uma versão anime de Batman na Feira da Fruta. Você está louco? Não faz negócio desse comigo não, mano. Nossa. Você destrói os sonhos e aspirações desse ser aqui? Eu acredito que está na hora, né, de sair um anime, né? A gente mesmo estava conversando antes de começar a gravar aqui, a saga do Moro foi enorme, já acabou, né? Tem uma outra que começou que já está avançando, então é um ótimo momento para a gente ter um anime aí, seguindo a saga do Moro. Nossa, eu não consigo falar Moro e levar a sério, tá ligado? Mas é bem isso mesmo que você falou, cara. A saga do Moro, ela... Eu acompanhei um pouco ela no mangá, ela realmente é uma saga grande, assim. Eles vão conseguir aproveitar ela bem no anime, além dos fillers, que obviamente eles devem colocar no meio do caminho. Eles sempre fazem isso, né? E a nova saga que está rolando é a do Grânula, o Sobrevivente. Vocês me corrijam aí se não for esse o nome? O Grânula eu sei que é, mas o Sobrevivente que eu não sei. Mas acho que é... Creio que seja isso mesmo. Já está num estágio assim um pouquinho mais avançado, tivemos novidades ali em termos dos nossos queridos heróis também. Então eu acho que é o momento certo para eles anunciarem e lançarem o novo anime de Dragon Ball. É o que a gente tanto espera, é o que a gente quer ver, e com certeza a gente vai fazer cobertura desse negócio aqui para vocês. E obviamente, cara, a gente quer saber agora de você aí, querido espectador que está assistindo, o que vocês acham de todas essas notícias aqui? O que o produtor executivo falou para vocês? Quer dizer realmente que o anime de Dragon Ball vai voltar nesse ano 2022? Ou vocês acreditam que ele possa surpreender a gente aí? E anunciar um track totalmente diferente, esse Batman muito louco aí que o Alan está falando? Pelo amor de Jesus. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo a todos vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau, tchau.